Muito bem, vamos fazer aqui uma introdução ao módulo CRM. Nós temos aqui no nosso quadro Trello, dois cartões para o CRM, um deles tem a ver com o DER e o outro tem a ver com as telas do CRM. Nós temos o termo telas do CRM, né? Mas nesse primeiro momento você vai ver que o CRM tem muito a ver ali com a manipulação dos dados que nós já temos no banco de dados, a criação de views e tudo mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesses requisitos do CRM. Nós temos aqui o primeiro requisito, é a criação de campanhas para o envio de e-mails para os clientes, né? Que é o e-mail marketing. Temos ali o perfil do cliente, você vai traçar o perfil do cliente, tá? Temos o lançamento por perfil, temos o pré-lançamento por perfil, que seria o pré-lançamento de um produto e uma campanha de marketing em cima desse pré-lançamento. Temos a integração com a loja virtual, reclamações no nível gerencial, o encarteiramento do cliente, né? Então você pode ter várias carteiras e aí você pode deixar determinados clientes, dependendo do seu perfil, responsáveis por determinado gerente, que é o gerente daquela carteira. E temos o SAC, que é o serviço de atendimento ao cliente, tá? Então o CRM, ele entrou aqui no Phoenix, né? Por conta da votação que existiu, os colegas, eles colocaram o CRM como um dos módulos mais votados, tá? Então nós começamos a construção do CRM neste momento, este é o primeiro passo. Você vai ver os próximos vídeos que você verá, são vídeos que pertencem ao projeto TRP 2.0, que é exatamente a mesma manipulação de dados que nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui, tá? No entanto, nós vamos ter que retornar para o CRM lá no final do Pegasus, de novo, né? Assim como a gente fez com o SPED, tá? Porque nós necessitamos construir ainda outros módulos no projeto para que o banco de dados, ele fique mais completo. E aí sim nós teremos como fazer o CRM na sua totalidade, tá bom? Então eu vou deixá-lo agora com os mesmos vídeos do projeto TRP 2.0, tá? Esses vídeos, eles são os mesmos para todas as linguagens, né? Tá? Então você vai ter esse contato inicial, você deve realizar os exercícios que são informados lá, para você ter esse primeiro contato com esse módulo do CRM, tá bom? E a gente retorna para ele num segundo momento, para realizar a sua conclusão.